DJ do BH vai segurando, só pitada, só pitada, só pitada Depois do baile que forra de beco, essas horas da noite O combate ela no meu barrado Só vinte e perfeito essas horas da madrugada Sempre o mesmo esquema da semana passada É tudo no sigilo, bate e trovo na balada Que eu vou te deixar forte depois de arrastar pra casa Vai ser só botada, catucada, empurrada Pode sentar firme que a cama aguenta a pancada Vai ser só botada, catucada, empurrada Pode sentar firme que a cama aguenta a pancada Pode sentar firme que a cama aguenta a pancada Pode sentar firme que a cama aguenta a pancada Tu vai tomar sim, tu vai tomar sim, tu vai tomar sim Essas horas da noite, depois do baile que porra de beco Essas horas da noite, eu vou passar no meu barraco Oito na teta, na teta, cinco minutinhos Mano a mano, tete a tete, só de tudo embaixo de mim Vem me dar um vapo, vapo, me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me tacutá, cutá Vem me dar um vapo, vapo, me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me tacutá Tu vai tomar sim, tu vai tomar sim, tu vai tomar sim Vai ser só botada, catucada, empurrada Vai ser só botada, catucada, empurrada Vai ser só botada, catucada, empurrada Vai ser só botada, catucada, empurrada